Música Os policiais do primeiro batalhão de polícia estão chegando aqui na central de flagrantes em Teresina Conduzindo aqui um rapaz que se encontrava aqui com uma imitação de uma arma de fogo A gente pode observar que uma imitação é perfeita A pessoa é claro não vai acreditar se é ou não uma arma de verdade A gente está aqui com o tenente Jean que vai explicar pra gente como foi no caso a ocorrência Da pessoa que se encontrava aqui com esse simulacro Comandante como foi que o senhor com a sua equipe acabou chegando aí nessa pessoa que estava com essa arma de brinquedo Ok, o Copom nos repassou essa ocorrência é que existia um indivíduo bebendo um balanjinho com um próximo ao viaduto Então quando nós passamos no sentido contrário eles viram a viatura e eu percebi que um deles foi ao banheiro Nós chegamos com rapidez e eu fui até o banheiro e localizei esse indivíduo lá Então ele tinha escondido dentro do cesto Você observa que a arma não é real, mas caracteriza-se que foi uma arma .40 A 24 barra 7 é igualzinho, não tem diferença Observe aí que ela tem carregador Então uma arma dessa aqui Chegando no local assusta qualquer um Comandante, no caso até o senhor que é um homem bastante experiente Inclusive conhece armas A gente pode, o senhor mesmo ressaltou que é uma imitação perfeita de uma pistola .40 Uma imitação perfeita Quando eu peguei na arma eu até eu pensei que era uma arma de verdade Depois que eu manusei ela que eu vi que é uma arma de brinquedo Aí no momento lá comandante, o que ele acabou dizendo para a polícia? Não, ele só disse que é para... Já foi roubar duas vezes, é para se proteger Que é o cidadão É o direito dele Aí eu trouxe para a central de flagrante O delegado vai tomar as providências com o cabelo